Final da qualificação para o GP da Itália 2023, vou passar o resultado para vocês e resumir um pouco do que aconteceu, tá bom? Começando do mais lento para o mais rápido. Surpresa, Stroll em último colocado. Pois é, Stroll na última colocação, papelão demais de Stroll, pessoal. Lembramos que o chefe de desempenho da equipe elogiou o Stroll, disse que a diferença de desempenho do Alonso para o Stroll é, abre aspas, insignificante. Poxa, não é isso que vimos aqui, né? Teria sido melhor ter assistido o filme do Pelé ou teria sido melhor ter deixado o Drugovic pilotar. Magnussen em décimo nono colocado, Ocon, Gasly. As duas alpines estão muito, muito mal aqui, viu? Muito mal mesmo. Joe e Sargento. O Sargento, pessoal, mandou bem, tá? Lembrando que do décimo sexto ao vigésimo foram eliminados no Q1. Portanto, Sargento, as duas Williams passaram para o Q2. Pois é, muito bom, tá? Mas, infelizmente, o Sargento errou no Q2 e ficou na décima quinta colocação. Continuando aqui, Bottas, Huckenberg, Lawson em décimo segundo, é? O substituto, o novato substituto do Ricardo, mandando muito bem, cara, superando aqui, ó, vários outros pilotos. É, pois é. E o Tsunoda na décima primeira colocação. Agora vamos para o Q3, que foi emocionante. No Q3, o Alonso se arrastou, errou e abertou a sua volta. O Norris também deu uma erradinha no Q3. Na verdade, a McLaren está com um pouco de dificuldade na qualificação, tá? Palavras do próprio Norris. Norris disse na entrevista pré-qualificação que o carro não estava bom para o Qualy, mas que tinha esperanças para a corrida. Estranho, hein, galera? Cadê aquela McLaren que finalizou o período pré-férias com um desempenho incrível, hein? Tá deixando a desejar. Hamilton somente na oitava colocação. Hamilton que vinha reclamando do carro, de equilíbrio, desempenho, também não mandou muito bem aqui no Q3. Agora, Albon, sexto colocado, impressionante, tá? Já já eu vou mostrar para vocês os tempos também dos setores e as velocidades. E o Pérez em quinto colocado. Ó, o que impressionou também foi o Russell, pessoal. O Russell mandou muito bem, sobretudo no último setor. Justamente o último setor, que é o ponto-chave, o ponto mais forte da Red Bull. Então o Russell conseguia mandar razoavelmente bem no primeiro e no segundo setor, e no terceiro ele mandava bem ainda. Por isso que ele conseguiu essa grande diferença para o Hamilton, que foi só o oitavo colocado. Hamilton no último setor fez 26.8, enquanto o Russell fez 26.5. Um tempo muito próximo aos mais rápidos. O Russell mandando bem. Leclerc em terceiro, e aqui que entra a briga, galera. Na última volta de tentativa, né, de volta rápida na qualificação, Leclerc, Verstappen e Sainz. Ambos, cada um foi mais rápido em alguns setores. Foi uma briga incrível de tabela para nós vermos. Tanto que Leclerc foi o terceiro colocado a apenas 0,67 milésimos do Sainz. E o Verstappen, segundo colocado a 0,13 milésimos do Sainz. Pouca coisa. E o Sainz fez apoio aqui no GP da Itália, na casa da Ferrari. É excepcional, pessoal. Muito bom. Agora vamos aos setores, tá? O mais rápido no primeiro setor é o Leclerc, 26.6. E o segundo mais rápido no primeiro setor é o Albon. O Albon tá voando, galera. Voando mesmo. E o terceiro mais rápido é o Sainz, 26.7. O Verstappen fica só na quarta colocação no que se refere a primeiro setor, né? Pois é. Primeiro setor, Williams e Ferrari mais rápido que uma Red Bull. Agora, no segundo setor, o Sainz é o mais rápido. Temos outra Ferrari liderando os setores. Sainz fez 26.9. O único piloto que entrou na casa decimal aí de 26. Sainz, 26.9. E o Verstappen, segundo mais rápido no segundo setor, 27.0. Leclerc em terceiro. E o Russell mandou bem. Quarto mais rápido. O Russell foi mais rápido até que o Pérez no segundo setor, hein? Vergonha pro Pérez. Agora, o terceiro setor, aquilo que eu falei pra vocês. Ninguém bate a Red Bull, cara. O carro do Verstappen, sobretudo, contorna a parabólica, que é a última curva direita, de uma forma excepcional. Ele tá isolado mais rápido. 26.500, cravado no último setor. E o Pérez, segundo mais rápido, 26.574. Leclerc, terceiro mais rápido, 26.593. E o Russell, que mandou bem zássimo no terceiro setor, 26.594. Apenas um milésimo mais lento que o Leclerc. Agora, também tem uma outra nota a se considerar, que é a velocidade que cada piloto cruza os setores. Então, a Ferrari de Sainz, que está com motor novo e transmissão nova, é a mais veloz no primeiro e no segundo setor. A Ferrari de Sainz cruza o primeiro setor a 325 por hora. Para vocês terem uma ideia, o Albon, que é uma Williams, que também é muito veloz, cruza o primeiro setor 2 km por hora mais lento que o Sainz. E o Verstappen cruza a 321, 4 km por hora menos que o Sainz. Ferrari, muito rápida no primeiro setor. Agora, no segundo setor, o Sainz também é o mais veloz. O Albon, 341 e o Verstappen, 338. Galera, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5 km por hora menos para o Verstappen no segundo setor, em comparação ao Sainz. Aliás, ao Sainz é o Leclerc, né? O Leclerc também cruzou aí a 343, cara. É muita diferença, tá? Ferrari está apostando em um mapa de potência soberano aqui na Itália. Agora, no terceiro setor, o mais veloz é disparadamente o Albon, 317 por hora e o Sainz, 315. E o Verstappen, terceiro mais veloz, cruzando a 315 também. Agora, no top speed, nas maiores velocidades, o Magnussen alcançou o máximo de 351 com DRS e vácuo ativado. Aliás, com vácuo, né? E o Sainz, segundo mais veloz, 350. Sainz, Guenzo, Lian Lawson, todo mundo aí com 350, mas esses pegaram um pouquinho de vácuo. Na corrida, esperamos velocidades máximas em torno de 360 km por hora, mais da galera do meio do pelotão. Agora, vamos rapidamente com a entrevista de cada piloto, após a qualificação, do próprio site da Fórmula 1, começando pelo Leclerc. Ele diz que está se sentindo muito bem com a torcida tifose, é como é chamada, os torcedores da Ferrari. Obviamente, ele gostaria de estar na P1, mas está feliz pelo Carlos estar lá. Por isso, ele não sorri tanto assim. Mas ele finaliza um pouco contraditório, dizendo que está um pouco decepcionado, pois ele não teve vácuo na última volta. O que lhe custou pelo menos uma posição. Eita, será que a Ferrari favoreceu Sainz? Hum... E agora, vamos para as palavras de Max Verstappen. Max disse que esse resultado é muito bom, comparado com o desempenho do carro ontem. E sabe que a corrida vai ser muito melhor para ele, pois o carro da Red Bull é muito rápido. Inclusive, ainda sobre isso, ainda dentro do carro, o engenheiro do Max Verstappen disse que na corrida vai ser tudo tranquilo para ele. Entre aspas, uma vitória fácil. Será? A Ferrari tem um histórico de leão de treino ou de qualificação. E quando chega na corrida, não tem um bom desempenho. Mas, aguardemos. Agora chegamos no pole position, Carlos Sainz. Ele disse que honestamente foi um Q3 intenso. A disputa entre os três pilotos, setor por setor, foi incrível. E que ele estava arrepiado desde antes de cruzar a linha de chegada, quando ele viu a torcida vibrando. Ficou muito emocionado. E finalizou dizendo que ele vai dar tudo de si para manter o P1 na corrida. Será que consegue, pessoal? Eita! Veremos. Domingão, a partir das 10 horas, estaremos ao vivo aqui, bem antes, tá? Transmitindo os detalhes da corrida do GP da Itália 2023. Espero vocês. Muito obrigado pelo carinho. Deixa o like e inscreva-se no canal. Valeuzaço!